Salve família, Vitinho Original aqui na voz Passando aqui pra mandar um salve pro canal Esprod e Brega O moleque tá comendo tudo Adrielzinho Tudo, tudo, nunca pronto Vitinho Original Mais uma que explodiu Coração gelado que na cama pega fogo Viajar nos cria, mec mec faz gostoso Gostosona, gostosona Tá te pagando de pilantra Mas na cama diz que ama Pagando de pilantra Safadinha, né? Diz que é o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta Essa mina apaixonou Quem é da copia e batido, logo eu esperei Em menos de três semanas Ela se iludiu pra gente Santagona, Santagona, Santagona Santagona, Santagona Que é seu sentimento Quando você tá fechando Santagona, Santagona, Santagona Que é seu sentimento Mas quando você tá fechando E jogando a penteca pra cima e pra baixo Ela tá movendo a penteca pra cima e pra baixo Ai, caralho, ai, caralho Ai, caralho, ai, caralho Santagona, Santagona, Santagona Santagona, Santagona Santagona, Santagona Coração gelado que na cama pega fogo Viaja nos guia, mec, mec, faz gostoso Gostosona, gostosona Tá te pagando de pilantra, mas na cama diz que ama Pagando de pilantra, safadinha, né? Diz que é o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Quem é da copia e batido, logo eu esperei Em pleno de dançar, mas ela se iludiu pra gente Senta dona, senta dona, senta dona Bala na Internet, as vezes eu te meto Manda um cando a baixinosa, senta dona Coração gelada, as vezes eu te meto E seuanıcio em unidade e joga na penteca pra cima ou pra baixo Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho Ai, caralho, ai, caralho Cidadona, 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 cidadona